A PUC e a UFG se uniram para realizar o maior encontro de engenharia e tecnologia do Centro-Oeste. O evento ocorre no Campo Samambaia. A PUC Goiás participa de uma parceria inédita com a Universidade Federal de Goiás na realização do Congresso de Engenharia e Tecnologia. O evento teve início na manhã desta quarta-feira, representando o reitor Fulmir Amado, a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa Milka Severino. Agregar forças e inteligências para o desenvolvimento deste importante evento foi uma estratégia muito sábia dos estudantes, que têm a responsabilidade de organizar e realizar esse evento. Então a PUC Goiás, juntamente com a UFG, com a UEG, com os institutos de tecnologia em Goiás, juntos estão realizando este evento. Para a PUC Goiás é um privilégio trabalharmos de forma integrada com as demais instituições de ensino superior, voltadas para a formação de pessoas bem qualificadas. Para a direção do evento, a parceria com a PUC fortaleceu ainda mais o Congresso. Os espaços da Universidade Católica foram muito mais acessíveis a mim, os alunos abraçaram a ideia do Congresso, eles empolparam mais o público do evento e enriqueceram nosso relacionamento pessoal e no trabalho. Para os alunos, a parceria possibilita, além de toda a bagagem do Congresso, a oportunidade de apresentar suas pesquisas. As alunas de Engenharia Civil da PUC, Daniela e Aline, apresentaram seu trabalho. Procuramos um professor orientador e ele tinha o tema de plataformas logísticas. É um tema que está muito atuante no nosso estado, já que nós somos grandes produtores de soja, entre outros. Então nós começamos a fazer pesquisa de campo, fomos a Anápolis ver a plataforma, o que essa plataforma precisava, começamos a escrever e aí foi só crescendo. A gente trabalhou por um ano em cima desse trabalho, foi muita pesquisa, foi trabalho em campo, então é muito bom ter um reconhecimento, não só do nosso orientador, da nossa faculdade, mas também de outros campos.